Olá, Emerson Alecrim falando, esse é o teste rápido da câmera do Lumia 630, um aparelho intermediário, de baixo custo, que oscila entre essas duas categorias que a Nokia acabou de lançar. E em relação à câmera, ela tem 5 megapixels, não acompanha flash, e grava imagens em 720p. Ou seja, não é a melhor câmera do mundo, mas para a categoria de celular, ela faz imagens bastante razoáveis. Ouso dizer que é até um pouco melhor que a do Moto E, que eu diria que é um concorrente mais direto dela. As fotos também saem com qualidade razoável, você vai perceber algum ruído, alguma coisa, mas é o suficiente para registrar os momentos mais interessantes, ou mesmo fazer filmagens naqueles momentos imperdíveis, né? E é isso, mais detalhes você confere lá no review do Lumia 630 no Tecnoblog. Isso aí, um abraço, tchau, tchau!